Salmos 46, verso 1, fala assim que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, verso 10, fala assim, aquetai-vos, sabei que eu sou Deus. A você, meu querido seguidor, você que é membro desse canal, que Deus abençoe você e a sua família. Eu estou aqui em Jerusalém, estou num lugar maravilhoso, a qual 24 horas se oram aqui neste lugar. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, não importa o lugar onde você se encontra, o que importa é que Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Deus está à procura de adoradores. Eu quero deixar bem claro para você, que a Bíblia fala, Mateus 6, 6, entra no teu quarto, fecha tua porta, e Deus que te vê em secreto, em secreto, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. E Salmos 46, verso 1, fala assim que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa fortaleza, a nossa torre forte, Ele é aquele que nos segura nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor, nesse momento de aflição. É Deus que te sustenta, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é a tua fortaleza. Que você entenda essa palavra. Quando o salmista, Ele fala sobre fortaleza, Ele está pensando na casa de Deus, no templo do Senhor. E no templo do Senhor, o povo se reúne para louvar, para adorar a Deus, para bendizer o Senhor, porque o Deus que criou o céu e a terra, Ele é a nossa fortaleza. Ele está bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que atende nossos pedidos, Ele é aquele que nos socorre, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos dá a força para nós superarmos as dificuldades da vida. Então, quero dizer para você que está vivendo um momento de dificuldade, momento de dor, você pode confiar no Senhor, você pode esperar no Senhor a salvação, o livramento, a ajuda. Ele vem te ajudar, Ele vem te socorrer, Ele vem para te abençoar, porque Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus que te ama. Ele é um Deus que provou esse amor, que Ele entregou o Seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o Seu Filho amado, para que você tenha vida e vida com abundância, e que você possa entrar no santo do santo, através do sangue de Jesus. Você tem acesso ao trono de Deus, e você pode clamar, Papai, me ajuda, me socorre. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a tua fortaleza, Ele é aquele que te firma na tua caminhada, Ele não te deixa vacilar, porque o Senhor, Ele te guarda, Ele está na tua vanguarda, Ele está na tua retaguarda. Ele é aquele que te guia, aprenda a confiar nos cuidados de Deus, na proteção de Deus, porque o Senhor, Ele te ajuda, Ele intercede por você, e quando você não tem nem força para orar, o Senhor intercede por você. Romanos 8, verso 26, o Espírito Santo de Deus te ajuda, o Espírito Santo de Deus te capacita, para que você possa superar toda e qualquer situação adversa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, entenda essa palavra. Salmos 46, verso 10, Ezaquetaivos, sabei que o Senhor é Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele te protege, Ele guerreia ao teu favor, Ele que te dá sustento, Ele que te dá o respaldo, Ele que vai consolidar a tua fé. Portanto, amados, não tire o teu olhar do Senhor, porque o teu socorro vem do Senhor, é Ele que fez o céu e a terra, Ele é um Deus que conta as estrelas, Ele é aquele que dá o nome às estrelas, e Ele é aquele que conhece os teus pensamentos, Ele conhece a tua dor, as tuas necessidades. Saiba que o Senhor é Deus. Nós vemos aqui, os judeus estão aguardando o Messias, esperando o Messias com muita ansiedade, mas o nosso Messias já veio, morreu lá na cruz, para trazer salvação para o seu povo, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Que você hoje declare que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, Senhor do teu casamento, é o Senhor que te ajuda, e é o Senhor que te ampara. E você saiba que Jesus está bem presente na hora da angústia. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, receba essa mensagem de fé e de esperança. Nós vemos aqui, o povo cantando, louvando, adorando a Deus, crianças sendo, agora, passando para a idade de adultos, passando pelo Bar Mitzvah, com seus 13 anos, e assim, amados, nós, quando entregamos a vida para Jesus, nós já somos promovidos para entrar na sala do trono, entrar na presença de Deus, e desfrutar da comunhão com Deus, e viver para o Senhor, com alegria, porque Ele nos escolheu, é Ele que nos dá poder, autoridade, para nós vencermos ao mundo, o diabo e a nossa própria carne. Eu quero orar por você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Pai, eu quero, neste lugar, Pai, em Jerusalém, Pai, no Muro das Lamentações, orar pelos meus irmãos, Pai, orar pelo nosso Brasil, Pai, que o Senhor saia a nossa terra, Pai, eu abençoo as famílias, que haja a conversão dos filhos aos pais, dos pais dos filhos, eu te peço, Senhor, venha abençoar, Senhor, ó Deus, a nossos casamentos, Pai, restaura os casamentos que estão em ruína, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer cura para aqueles que estão doentes, Senhor, salva aqueles que estão oprimidos, perdidos, salva aqueles que estão vivendo momentos de desespero, momentos de dor, de ansiedade, momentos de sofrimento, pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida, Pai, salva, liberta, restaura os teus filhos, Pai, eu te peço, Senhor, traga o teu socorro divino, Senhor, tu és a nossa fortaleza, e tu és nosso socorro bem presente na hora das tribulações, Senhor, e o Senhor fala, aquietai-vos saber com o Senhor Deus, que nós possamos nos aquietar e ver Deus agir ao nosso favor, que possamos ver Deus trabalhar ao nosso favor, que possamos nos aquietar, no sentido de entregar nossa ansiedade ao Senhor, confiar, porque Ele nos ajuda, Ele nos dá força, é Ele que nos dá poder, para prevalecer diante de Satanás, diante do mundo, e diante da nossa própria carne, Pai, eu abençoo teus filhinhos, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, que Deus abençoe você e sua família, eu peço para você, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, esta palavra, no teu grupo de WhatsApp, eu peço para você também, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like, para você receber notificações, de mensagens diárias, às seis da manhã, e às vinte horas, e queridos, eu estou orando aqui, todos os dias, pelo nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso Brasil, que haja ordem, que haja progresso, que haja paz na nossa nação, que a justiça prevaleça no Brasil, eu declaro em nome de Jesus, que o crime organizado, não prevalecerá no Brasil, eu declaro que os corruptos, pagarão pelos seus crimes, porque o Senhor reina no Brasil, eu abençoo a sua vida, a sua família, no nome de Jesus, Shalom Adonai, coloque seus pedidos de oração, que estarei orando, e tecedendo por você, e pela sua família, que Deus te abençoe.